Acerca da ação popular, assinale a opção correta, vamos para 89. O ajuizamento da ação popular não gera prevenção para mandado de segurança coletivo. Na verdade, a ação popular, quando proposta, ela vai prevenir a jurisdição de todas as ações intentadas com as mesmas partes e sobre os mesmos fundamentos. Se eu tiver, nesse caso, um mandado de segurança coletivo com as mesmas partes da ação popular e com os mesmos fundamentos da ação popular, ela vai gerar a prevenção não só do mandado de segurança, mas de qualquer ação. Letra B. A execução de sentença será promovida pelo Ministério Público. Nesse ponto aqui, a execução de sentença de ação popular é um tema importante e aí você tem que se reportar ao artigo 16 da lei da ação popular que diz assim, caso decorrido os 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o Ministério Público a promoverá no prazo de 30 dias sob pena de falta grave. Então, quando a questão diz, a execução deverá ser promovida, na verdade, o Ministério Público promove a execução da sentença da ação popular de forma subsidiária. Então, não esqueça disso. É muito importante que você se lembre disso, porque o Ministério Público, ele só pode executar sentença, ele só pode fazer a execução de sentença coletiva que trata de direito de dom homogêneo, na possibilidade da fluid recovery, como disse o SDJ, como tem no canal do YouTube, e no que diz respeito ao cumprimento de sentença, execução de sentença de ação coletiva, ou melhor, de ação popular, perdão, o Ministério Público faz somente de forma subsidiária, primeiro compete ao autor ou terceiro, que, obviamente, esteja se beneficiando aí da sentença na ação popular. A letra C. Comprovada a lesão, o juiz poderá condenar o réu à reparação, mesmo sem pedido expresso do autor? Sim, isso aqui, na verdade, como a ação popular é uma ação que dá acesso à jurisdição por parte do autor popular, e o autor popular tem aqui interesse público na ação, então a lei da ação popular minimiza os efeitos, os rigores técnicos do Código de Processo Civil. O artigo 11 da lei da ação popular diz assim, A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará o pagamento de perdas e danos, os responsáveis pela prática e os beneficiários dele, é salvada a ação regressiva contra os funcionários causados de dano quando incorrerem em culpa. Então, ainda que não haja efetivamente esse pedido, a sentença condena ao pagamento de perdas e danos. Preste atenção que, inclusive no Código de Processo Civil, que se aplica de forma subsidiária, isso aqui é importante, por quê? Se eu ingresso com a ação popular para desconstituir ou declarar a invalidade de um ato administrativo que esteja, por exemplo, digamos, dilapidando o patrimônio, ou de alguma forma esteja permitido com que alguém se enriqueça à custa do erário, eu estou pedindo a invalidade do ato. No Código de Processo Civil, se eu for fazer algum pedido de perdas e danos aí, eu tenho que, nesse caso, especificar o pedido, eu não posso fazer genérico. Como é que um autor popular, que apenas tem provas de que o ato, nesse caso, está gerando enriquecimento ilícito, ele vai fazer um pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos se ele não tem como efetivamente numerar isso, especificar isso? Então, como ele não tem como numerar, como ele não tem como especificar, então, ainda que ele faça o pedido só de desconstituição do ato ou invalidade do ato, o juiz se perceber que existe a possibilidade, portanto, ele faz a condenação, ou ele determina a condenação ao pagamento de perdas e danos. É a letra correta, a letra C da questão 89. Sentença que extingue o feito sem exame de mérito, não se sujeita à remessa necessária? Não. A sentença na ação popular se sujeita à remessa necessária, mas aqui é uma remessa necessária invertida. Ó, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de audição. Então, a remessa necessária aqui, ela, nesse caso, atua em favor do autor popular. Então, se houver carência de ação ou improcedência, ou seja, o autor popular perdeu a ação popular, existe, nesse caso, o reexame necessário. Isso se aplica de forma analógica, no microsistema de processo coletivo, às ações civis públicas, né? Inclusive, às ações civis públicas por ato de improbidade.